O primeiro problema para lutar com espadas é encontrar um clube, um grupo, alguém que dê aulas sobre como fazer isso. O primeiro problema é encontrar aonde praticar esse esporte. Pois bem, possivelmente, talvez, pode acontecer de ter um grupo perto de você e você nem sabe disso. Então eu vou mostrar nesse vídeo para vocês aqui uma ferramenta de como encontrar grupos de rima, tanto pelo Brasil como pelo mundo inteiro. É muito simples, estou aqui com um notebook aqui, vocês vão entrar em um site chamado Rima Allianz. Rima Allianz é uma associação internacional de praticantes de rima, sediada nos Estados Unidos. E eles criaram a ferramenta, que é um, como vocês podem ver aqui, um Club Finder, para você encontrar clubes de rima pelo mundo. Um detalhe interessante, essa marca, dessa associação, fui eu que criei, sou designer, né? Aqui não falo sobre o trabalho, mas fui eu que criei esse projeto para eles, alguns anos atrás. O site é Rima Allianz, Rima, outro A, Allianz. Eu não vou deixar o link aqui na descrição do vídeo, porque as plataformas censuram links, então eu não vou deixar. É só você colocar no Google Rima Allianz, Allianz com dois L's. Se você não conseguir digitar no Google esse site, já é o primeiro teste para você desistir. Desiste, desiste. Pô, não tem o link para clicar, tem que digitar, não tem preguiça de digitar. Desiste, porque vai ser mais cansativo lutar com espada. Já desiste. Passou do teste de digitar? Ok, entrou no site. Entra no Find a Club, pode ser em Resources, e você vai encontrar uma coisa bem interessante, que é esse mapa aqui, grandão. Olha quanto clube tem nos Estados Unidos. Olha a quantidade que tem. Forte, hein, forte, hein. Olha a Europa como é que é. Olha a Europa como é que é. Reino Unido, então, é muito forte. Eu tenho vontade de viajar para lá para treinar a rima, né. Já pratiquei na Itália e na Grécia só. Então, assim, a gente tem isso aqui espalhado no mundo inteiro. E também na nossa pátria amada, que é o Brasil. Inclusive, aqui, ó, Espírito Santo, a gente tem qual grupo? Olha o Portinho Vermelho aqui. Lá em Vitória, esse Paracelvagem aqui, ó. Que é o nosso grupo que treina nesse local aqui, que é um parque, tipo, estadual. E aí tem um espaço legal que muita gente pratica esporte e a gente pratica também lá os nossos treinos. Então, você vai entrar aqui no mapa e vai ver a sua região. Calma, se você ver que não tem na sua região, eu vou te dar ainda uma solução ainda. E vou te mostrar um outro site também, que pode ter grupos que está no outro site e não está nesse. Então, fica até o final do vídeo. E até o final do vídeo eu vou te explicar ainda, se não tiver grupo na tua cidade, o que você pode fazer. Rio de Janeiro, por exemplo. Pô, Rio de Janeiro tem quatro pontinhos aqui, ó. Ó, Academia Esgrima Histórica Carioca. Abraça aí, Academia Esgrima Histórica Carioca. Tem um outro aqui, ó. Casa Vieira Turaine. Esse eu não conheço. Já ouvi o nome, mas eu não conheço o pessoal. Niterói, Armizari. Aqui do YouTube também. Está aqui, ó. Niterói. E tem outro grupo também. Mirox. Mirox. Ainda não conheço também. Inclusive, se você tem um grupo, é muito legal que você entre no site e coloque lá. Você coloca o seu nome, você... Quer ver aqui, ó. Entra aqui. Coloca aqui os seus dados. Nome, nome do clube, como entrar em contato, endereço certinho do treino. Tem como você colocar frequência de dias. Vários detalhes, tipo de espada que treina. Várias coisas legais, assim, que você consegue colocar ali, né. Isso pode facilitar pessoas da sua região a te encontrar. Então, assim, tem grupos que não estão aqui ainda e que seria bom se estivesse. Então, você vai entrar nesse site e vai pesquisar se tem na sua região. Outra utilidade disso aqui. Se você for viajar, você consegue ver grupos que tem naquele lugar, entendeu? E buscar treinar com eles. Quando eu treinei no exterior, foi assim. A gente olhou pelo site aqui, viu os grupos que tinha. Eu, estando lá, entrei em contato e consegui agendar e treinar com o pessoal. A comunidade de rima é bem aberta a novas pessoas. A gente quer que a coisa cresça, né. Ok. Outro site também. A gente tem aqui um site que é Grupo de Rima do Brasil, né. Em Portugal, a Galiza em Portugal. Não sei o que significa a Galiza, mas imagino que sejam países que falam a língua portuguesa, né. Então, até nessa ilha aqui tem um grupo, ó. Qual ilha que é essa? Não sei. Não sei qual ilha que é essa. Mas tem um grupo aqui nessa ilha no meio do nada. É interessantíssimo a gente treinar com o pessoal aqui nessa ilha, hein. Até o site, ó. Imagina que legal essa viagem seria. Tem grupos do Brasil aqui também. Tem grupos aqui que não tinha no outro site. Inclusive, esse Aizir, por exemplo, é daqui de Vitória. Eles também treinam no mesmo lugar que eu treino lá na Pera da Cebola. Eles treinam lá nos domingos. A gente treina na segunda. O treino deles é mais misto, né. Tem HMB. É muito focado em swordplay. O foco principal deles é swordplay, né. Mas também praticam rima junto, HMB, mas com foco maior em swordplay. Tá aqui no mapa também. Então, assim, o caminho é esse. Você encontrar por aqui, né. Além disso, tem até o link aqui de um grupo do Facebook, né. Rima do Brasil, a Galiza em Portugal. Que já tá aberto aqui o link. Que é esse grupo aqui. Que é onde você também pode estar se listando por lá. Olha o site aqui da ilha lá que treina. Lá em Portugal. Interessante. Ok. Pedro, eu abri ali o site. Abri o site e o outro site também. Ah, o endereço do outro site é neurene.artedocombate.gal. É um link complicado. Seria muito bom que eu deixasse o link aqui. Mas não vou deixar. É o segundo teste e você tem que digitar isso daí. Tá bom? Porque senão, pô, já é difícil pra caramba conseguir fazer alguém assistir esses vídeos. Eu quero que mais pessoas assistam esse vídeo. Principalmente pra achar grupos por aí. Então, não vou deixar nenhum link pra não dar nenhum problema de alcance. Não tenho grupo na minha cidade. O que que eu faço? Já aconteceu aqui em Vitória. Eu anunciar, né. Eu vou lá no Instagram, anuncio. E, por exemplo, treino na pera da cebola. Eu anunciar. E o cara falar assim, ah, pra mim fica meio fora de mão. Quando eu mudar mais pra perto, eu treino com você. Eu pensei, pô, ele deve morar no interior do estado. Longe. Aí, em Vitória, eu treino. E o cara mora em um bairro em Vitória. Como ele não é vizinho ao local do treino, ele acha longe. Tipo, 10 minutos de deslocamento. Aí, o que ele falou? Eu falei assim pra responder. Pô, quando você morar mais perto, não manda mensagem, não. Porque, cara, se você se deslocar um pouquinho, você não consegue, cara. Você não serve pra esse esporte, não. Nem procure. Nem procure. Grosseria é, mas porque em Rita, cara. Parada do lado. Então, assim, o que que eu quero dizer com isso? Não tem na sua cidade, às vezes tem perto. Às vezes tem uma região próxima. O ponto é, pra você praticar rima, no Brasil principalmente, tem que querer de verdade. Não adianta, tipo assim, ah, quero mais ou menos. Tem que ter força de vontade. Por quê? Você vai ter que caçar materiais. Você vai ter que procurar gente pra treinar. Não é como você procurar uma academia de Muay Thai, entendeu? Não vai ter no seu bairro. Nunca vai, nunca vai ser aquela coisa dos sonhos. Dependendo se você morar em São Paulo, Rio de Janeiro, talvez tenha pertinho de você. Se morar em Vitória aqui, já tem um grupo pra você. Mas, dependendo do estado que você mora, não vai ter, entendeu? Aqui no Espírito Santo, não tinha. Ah, mas tem um swordplay. Tá, tem um swordplay, mas o meu foco é rima total. Quero focado em rima, numa linha pró nisso daí. Só treinar nisso aí, com treino focado. Swordplay é bem legal, mas é uma linha diferente. Então, eu tive que criar meu próprio grupo pra praticar isso. Eu tive que aprender, ensinar pra ter com quem treinar, com quem fazer sparring e tudo mais. Então, o próximo caminho é você criar o grupo. Eu sei que pode parecer um absurdo, entendeu? Mas é um ótimo caminho. Se você já tiver praticado alguma arte marcial por um longo tempo da sua vida, como foi o meu caso, vai facilitar muito, porque você já tem uma coisa na cabeça de entender como guiar um treino, como é que um treino de uma luta funciona. E isso vai te facilitar muito. Mas, mesmo assim, é um desafio. Se você nunca praticou nenhuma arte marcial, nenhuma, eu te recomendo que você procure alguma academia de arte marcial, veja como funciona a dinâmica do treino, conversa com o professor, diz que você quer criar um grupo de estudo disso, e gostaria de passar um tempo praticando aquela arte lá com eles, entendeu? Pra entender como ganhar um treino de arte marcial. Você pode até ficar fixo nessa academia também, que cada arte que você pratica é sempre interessante. Então, assim, requer força de vontade, entende? Por exemplo, eu tô aqui no Espírito Santo. Tem a galera do grupo que tá montada aqui. Mas, pô, eu sinto a necessidade, por exemplo, de estar viajando em breve por outros estados e tá fazendo sparring com pessoas diferentes, com gente nova. Entende? É... É da força de vontade. Então, por isso que eu, desde o começo do vídeo, falei, pô, o primeiro teste é você ter a capacidade de digitar rimaliense no Google. O segundo teste é digitar outro negócio. Porque se você não tem essas forças de vontade, se você quer a coisa gratuita no botão, já desiste. Vai, pô, abre o Netflix, abre o seriado do The Witcher, pô, vê um jogo, entendeu? Porque o caminho da espada, ele é árduo, entendeu? Você vai ter que se dedicar. É uma parada que você já tem que estar na tua cabeça, entendeu? Não é pra qualquer pessoa, entende? Quando eu falo isso, eu não falo no sentido de... De... Estereótipos. Eu falo no sentido de... Ou realmente quer, ou não quer. E a pessoa que realmente quer fazer alguma coisa, são pouquíssimos, entende? Pouquíssimos. Realmente pegam pra fazer. E olha que eu tô falando de forma abrangente. Até quando você tem um lugar pra treinar, igual o sujeito rapaz lá. Morando perto, a pessoa não vai. Não quer. Às vezes desperta um interesse, mas a pessoa não quer. Então, assim... Vai da sua força de vontade. A parada é essa, entendeu? Espero que você tenha essa força de vontade. Por isso que a comunidade de rima valoriza tanto quem tá na comunidade. Os grupos valorizam outros grupos. Porque, pô, a pessoa que entra é um milhão, é sempre assim. Então, assim... For entrar no rima, será muito bem-vindo. Será muito bem-vinda, mas entra pra valer. Não tira... Não usa a coisa de, tipo... Ah, só me divertir, só brincar. Se for fazer isso, procura uma outra coisa que seja mais acessível. Mais difundida, pô. Jogar um futebol no fim de semana. Jogar um tênis. Jogar uma peteca. Alguma coisa mais simples, entende? Fica aí o conselho. Mas se quer lutar com espada, o caminho é esse pra encontrar um grupo mais fácil. Também pode procurar em Instagram. Pode procurar no Facebook também. Mas por esses sites aqui, costuma ser a forma mais prática de encontrar. Beleza? Galera, um grande abraço. Pô, viu até o finalzinho aqui? Não desistiu quando eu falei, quando eu mandei você digitar no Google. Não ficou com raivinha. Não ficou com a bochecha rosada. Se realmente merece esse esporte, então, pô, se inscreve no canal aí. Dá uma força aí de volta. Beleza? Um grande abraço e até mais. Tchau. Tchau.